Olá, boa tarde a todos. Venho aqui falar no cheirinho de emprego hoje por outro passo. Vou fazer isto sentado, vou dar uma ideia de apresentar-se para o meu código. Se olhar para acelerar, até nem vou escrever, porque eu já o tenho aqui preparado para apresentar-se para fazer isto mais rápido. O Daniel Izel, neste momento é um consultor independente, faz parte de algumas comunidades, estará presente. O que é que vamos falar hoje? Vamos fazer uma pequena introdução ao Code First. Vamos falar de convenções, Data Notations, o ATVI, o que é que Code First ainda não suporta e o que é que não. Irá haver outros aspectos. Introdução. Portanto, até este momento tínhamos, até a HTTP Amor 4.1, tínhamos principalmente dois layers de HTTP Amor. Portanto, tínhamos model face, desenhávamos um modelo e a partir daí conseguimos criar a nossa base de dados. Teríamos ainda usar database face, que era agarrar uma base de dados antiga, passá-la para um modelo e a partir dessa ter a nova. Neste momento, com a versão 4.1, aparece então o Code First. Nós desenhávamos o nosso modelo em código e a partir daí construímos a base de dados. Portanto, com a versão 4.1 aparecem principalmente duas coisas novas. Portanto, o DB Context, não vamos falar muito. Portanto, com a versão 4.1 e o Code First. Portanto, é o que quero endereçar nesta pequena apresentação. Portanto, com este slide eu queria mostrar que a versão 4.1 não traz alterações à A4.0, Portanto, com o Entity Framework até à versão 4.1, Portanto, com o Entity Framework até à versão 4.1, Portanto, a diferença é que esta metadata é guardada em XML e, neste momento, é líder do código, guardada em memória por APP de mãe e, a partir daí, fica sempre lá. Podemos ainda adicionar configurações adicionais às nossas classes, através de anotações ou o ateliado. Portanto, code first, começar a escrever código, vamos começar a criar aqui umas classes. Para acelerar isto eu já tenho aqui o nosso módulo criado. Tenho basicamente duas classes. Portanto, tenho aqui uma classe de categoria. Categoria tem um id e um nome. Tenho uma classe de produto. O produto também tem um id e um nome. Temos uma chave estrangeira que é categoria id. Temos também aqui o campo de quantidade. E depois temos uma... Uma... Como sendo isto? É dos níveis. Vou aparecer também para um objeto do tipo categoria. Com uma categoria temos produtos. Temos aqui também uma iCollection de... Eu vou escrever aqui virtual. Para tornar esta iCollection este... E este objeto aqui... Lazy Load. É o qual podemos ter Lazy Load. Se eu criei o nosso módulo. A partir daqui temos que criar um contexto para este módulo. Tirar um contexto. Tirar um contexto é basicamente estender um db context. E adicionar... Que... As nossas classes... Através donapdvc. Através do nosso nível. Por... A partir daqui... Vamos criar uma rola... Portanto, o meu modelo será categoria e o Data Fonts e o Context é o sistema Context que eu criei agora. Vou aumentar-se a ver aqui. Categoria Context. Portanto, eu vou criar automaticamente o Controller e as Views para este Controller. Portanto, eu vou colocar os Codis. Portanto, eu vou colocar os Codis. Categoria, tirar uma nova Categoria. E a partir daqui, eu vou criar uma categoria. Então, eu vou criar uma categoria ou outra. Eu só queria o meu modelo onde está a minha base de dados. Por ambição, a base de dados é criada na instância xqlxpress. A base de dados foi criada automaticamente. Foi criada automaticamente com base em convenções. Em Code First, usamos convenções em vez de configurações. Portanto, o esquema é este. Portanto, descoberta de tipos. Code First descobre os tipos que são declarados no nosso Context. Podem ser também registados via Fluent API. Ou detectados por Rich & Billing. Portanto, se nós tivermos uma classe que estende uma classe base, ele vai automaticamente incluir essas classes. Descoberta de tipos complexos. Portanto, são considerados tipos complexos. Clases firmes. Não tenham chave primária. Portanto, nem inferida, nem declarada. Vamos já ver o que é uma chave primária inferida. Não tenham propriedades a referir outros tipos. E que não sejam referidas por uma collection property de outro tipo. Tem que ser uma propriedade simples. Chave primária. Ele vai considerar automaticamente chave primária. Tudo o que tiver ID ou nome da classe ID. Estas chaves têm que ser do tipo Int, Bombo ou Shores. E também são por omissão registradas como ID. Detecção de relações inversas. Portanto, uma relação inversa entre produto e categorias. Portanto, um produto tem categoria. Tem uma categoria. Uma categoria tem vários produtos. Se não houvesse esta detecção, porém haver aqui duas relações. Vamos ver duas relações. É apenas uma relação. E são detectadas as relações inversas, sempre que existir uma e apenas uma navigation property, quer ela seja por referência ou por coleção, em cada uma das classes. Se existir mais do que uma, a detecção log-of, e temos que usar data onodations ou coletempiário para este tipo. Chaves estrangeiras. Portanto, tem que haver uma detecção com a população inversa, que é a base. Pois, as propriedades têm que ter um destes nomes, que parece-se aqui. Naturalmente o tipo de dados tem que ser igual à chave primária. E a multiplicidade vai ser opcional, se a propriedade for nula, obrigatória, se não for nula. Portanto, neste caso, ativa também o cascaizinho. Deixa eu ver aqui alterar o controle dele. O tipo de dados, Obrigado. Portanto, o meu contexto foi alterado desde a última vez que a base de dados foi criada. Portanto, esta linha aqui em metadata, a desatualiza. Vai-nos dizer, vamos ver se vamos olhar para ela, ver o que é que está aqui. Basicamente o hache do modelo mudou, o modelo é diferente, temos aqui a comparação. Como é que se assolve isto? Tenham atenção, porque eu planeio este para a rede, e se calhar não é muito fácil do pessoal apanhar isto, que é o hache tem qualquer coisa associada, ou o assembly que está a gerar a primeira AVD, ou algo do gem, se vocês não se conhecem o link perto, para fazer coelhos de link e fins, se vocês, por exemplo, veem um encódigo, como ele está a fazer a base de dados a seguir, vão testar as ilhas, e ele está a fazer, diz que os modelos não estão diferentes, e na realidade aquilo tem a ver com os assemblies. Acho que, ao que eu percebi, ela sempre, como é diferente, e a forma como foi feita, aquilo não funciona. Se vocês limparem a tabela de metadata, conseguem acessar, sem problema nenhum. Mas depois aí tens o problema de que tens de chegar as ilhas ao lado. Mas aqui também mais tem dificuldade. Atualmente, o que se pode fazer, é em Global Azure, fazer um certo initializer, e aqui ele tem, o que eu acho que... …Drop create database, e for model chanceis, portanto, se o modelo se mudar, e quer dizer, que droppa aquela base de dados, quer criá-la novamente, sem afet freixar, e verlande um momento. É verdade. O que é que faz a própria posição? Ou seja, não, não é. Que faz o drop? Ou seja, de cabelo, que é instalar para a coisa. A sequestras as ideias... É, é. Se tivermos lá dados, usá-la para... Não há... 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 Podemos, em alguma forma, dizer... Já é uma de base... para inicializar este contexto, aqui está ela, basicamente vamos estender uma daquelas opções e com esta temos a vantagem de podermos fazer override a um método de si e passarmos aqui datas de inicialização, portanto, à maneira que ele vai evoluir vamos querer mandar a base de datos muitas vezes abaixo, vamos voltar aqui a outra vez, portanto, é uma boa forma de apropular ao longo dos dados e fica logo nos dados a funcionar no final a organização e nos ench veterinarios reclamando nessa forma elas podem observar e vamos recomendo dar ad felicidade Obrigado. Obrigado. Como eu mostrei, podemos ainda criar um Classes Crystalizer, distribuir um destes modelos e fazer o símbolo de data para... Vou tentar falar aqui um pouquinho agora do Data Annotations. Uma das formas de nós enriquecermos o nosso modelo ou configurarmos o nosso modelo é através do Data Annotations. Portanto, vamos ter que incluir aqui este interface. Podemos, por exemplo, dizer que o nome é Require e que tem um máximo de 45. Fazer então esta alteração. Isto tem uma outra vantagem e é, ao fazermos isto o MVC vai automaticamente fazer validação com base neste campo. O que é que é que é o MVC? Não estava. Não estava. Sim. Se não utilizar a Annotação. Se utilizar a Annotação, penso que é de baixar. com os dentes e se ver em si. Sim, forte a verão. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Se já está apagada pela realização, preciso esperar. Não é assim, exatamente. Se está apagado por aí. é, é... Mostra a realização curricular de... Há as notificações diferentes de dados. Há as notificações diferentes de dados. Ah, mas completo, completo é excluir o TMI que vamos falar assim. Portanto, a data annotation se tem apenas um percento de todas as configurações que nós podemos fazer. Portanto, se eu tentar criar uma nova categoria de nome, se o nome é um campo obrigatório, portanto, e lá, regular, vai... E estas mensagens têm outra vantagem que são automáticamente localizadas e, por exemplo, se você quiser desligar o JavaScript, posso também te ligar o JavaScript. Se você gerar a desvantagem destas mensagens... Legal. Acho que as mensagens de tratamento, podes desligar o JavaScript, e não fazes o seu acervação. Data annotation. Temos data annotations para validação, obrigadamente, e regular, e de marco excelente, e instrumento, e instrumento. Temos ainda data annotations para mavimento. Portanto, podemos alterar ao nível de table, column, compressing check, timestamp, database generated, notemap, complex site, chaves de najeira, e inverse problem. A outra alternativa, como só vai dizer agora, Fluent API... Após as data annotations, pode fazer sua exposição... Como é que nós fazemos data annotations? Vamos ao nosso contexto. Vamos fazer um overlay ao método on model create, e, a partir daí, podemos usar Fluent API. Fluent API tem uma série de contagens... Eu já não escrevi o código, mas... Temos aqui um exemplo. Moda build. Vamos escrever, ente aqui, que nós queremos mudar. Podemos mudar a categoria. Temos de ir à propriedade novo, e dizer que é Fluent API. Temos de usar IntelliSense para estas brincadeiras todas. Como eu já tinha dito, Fluent API sobrepõe as data annotations, oferece mais possibilidades de configuração, praticamente todas menos uma. Usada a partir de on model creation do db context, e a classe tem de ser derivada... Não, aliás... Temos outra hipótese. Que é usar uma classe derivada de entity by type configuration. Que posso mostrar aqui... Essa classe... Eu posso criar... Esta classe... Esta classe... Deriva a query entity by type configuration... Para o produto... E o mostrador... Eu vou dizer, então... Que o nome é R4. É outra alternativa... Se nós quisermos ter... As configurações todas separadas por... Por classes... Então... Podemos ter isto tudo definido... Ter o nosso modelo... Em classes... Ter a nossa configuração de outras classes... E desta forma... Ter as coisas... E desta forma... Portanto... Estrombly Type... Ou seja... Por fim de uso... A nível de propriedades... Podemos mudar... As configurações... Ao nível das propriedades... Podemos mudar... Ao nível dos tipos... Aqui mais um exemplo... E podemos ainda mudar... Ao nível das... Das relações... Por exemplo... Conseguindo dividir... Mais ou menos... A função de TPI... Nestas três... Três áreas... É possível ainda criar... Um... Também... Contexto... Tem código... A partir de uma base de dados existente... Existem dois modos... Eu posso vir aqui... A adicionar... A adicionar... O meu vídeo... A partir da data... De exemplo... Eu quero gerar... O meu... Model... No aqui... Vou gerar... Até... Glasses... Para... Ter bem... Contexto... Ah... Eu tenho... Uma coisinha... Que eu acho que é melhor... De repente... Há uns Power Tools... Que geram logo... Ah... Classes... Em... Em fechar CS... Este... 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 Este módulo... Vai gerar em classes TT... Não fica tão bem... Na meu ouvido... Não fica tão bem arrumado... Ah... Podemos checar da... Da net... Uns Power Tools... Depois ficamos aqui... Com esta possibilidade... Que é fazer... Reverse... Engineering... Pode vir... Mais... Um governo... Mais... Como é que isso vai fazer? Não... Vai ler a base de dados... E vai te criar... Se posso... Posso... Não... Este aqui... Deves dizer qual é que é a base de dados... Não... Exatamente... Deve ter... Isto aí... Eu posso fazer... Vou jogar aquela... Lipo... Parabéns... Se é que você vai... A se consegue ela... Desculpe antes. Devedo já... Eu fui girar aqui... Que vai... Criar... Uma fárателя... Com o Exército. Portanto... Como tudo... Ah... O código solopelam... Auntiequil... AtекаLine... um bom confluente API, portanto se quisermos agarrar uma base de dados que já existe e ver mais ou menos como é que eles fazem isto, tem aqui uma boa opção, uma tensão que nem de tudo é possível liberir através da base de dados, muitas relações e considerações não é possível liberir logo e depois vir, meter as mãos e a gestão. O que é que entende a ti para um outro bom? Estava ali, enquanto se voltar para o código, ali na tela dele, neste ponto que há um partido do ID, não é preciso colocar na tabela de, não, em baixo, no table, naquela do mapa, a SKY, ou, estou desculpando, é o SKY lá em cima, esse primary key, não precisas colocar a decoração aqui no teu objeto? É, por convenção, e usamos convenção em vez de configuração, IDs com o nome ID ou o classname ID é automático, portanto, isto não precisaria de estar aqui, quando nós estamos a escrever, não precisamos dizer isto, se for ID, deixe-se... Estava a botar no teu modelo, no teu... Não, eu não fiz isso, foi tudo automático. O primeiro modelo que eu criei, eu não tive que fazer nada, foi tudo automático, ele criou a base de dados para mim, completamente automático e com as chaves estrangeiras com tudo, só por convenções, ele olhou para lá, portanto, o modelo que eu criei, também, também não é inocente, ou seja, a chave é um ID, chaves estrangeiras aparece aqui... O segundo categoria ID, em baixo... Categoria ID, duas linhas a mais... Categoria ID também não é inocente, é de propósito, é uma das opções... Mas o que é que queres dizer? Pois, estas relações... Não precisa disso... Não precisa disso... Era para descobrir, ele vai automático. Só quando tens várias categorias, por exemplo, várias, às vezes, várias mesmas tabelas, por vezes, tens que evitar a fluente aí, dizer o que queres que ele use, que ele troca uma geração e já está sendo duplicado. Mas como tens aí, se irás dizer, se podes experimentar com a categoria ID e gera, depois vais ver que ele vai-te jurar uma forma da mesma com esse nome de categoria ID. E no categoria ID? Sim, portanto, tem uma relação... Ele vai-te inferir a relação. Não, mas ele tem a razão porque isto na versão antes da final, a preview, eles tinham este problema e há muita documentação que diz que isto tem de ser feito assim. Vamos então a um momento... Qualquer um dos comentários aí, dos... dois parênteses do final desse código. Não é? Aí, aí... Aí. 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 Aí... Aí, aí? aí Obrigado. O que é que não suporta? Costumização de convenções. Basicamente, nós não podemos adicionar novas convenções. Podemos, no entanto, remover convenções por sujeito. Storage ProSync, mas ainda não há nome de evento. Podemos, basicamente, executar o Storage ProSync diretamente. E migração de esquemas é uma coisa que também não existe. Portanto, isso é muito bonito até entrar em produção. A partir daí, é o caos, entre aspas, na... Agora, o que é que é certo? Tens que fazer esse tipo de coisa. Migrações. Migrações está em alfa 3 neste momento. Portanto, já existe alguma coisa, já estão a trabalhar nisto. Enumerados. Também ainda não há suporte. Tipos de dados espaciais também não. Storage ProSync também já estão a trabalhar nisto. Convenções customizáveis, basicamente a edição de convenções. Também nos aparecerá aí no grupo. Questões? Não há, verão, obrigado. Referências, portanto. Tipo de framework 4.1, há o dotnet-team-blog para saber das novidades. O MSN Library também tem um capítulo só para... Tipo de framework 4.1. Obrigado aos nossos participadores, principalmente aos organizadores. A próxima semana já vim. E tem que estar junto a apresentar em tal coisa que eu possa ajudar. Obrigado.